A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na tarde da quarta-feira, 2 de outubro, cerca de 60 atletas participaram do jogo de vôlei beneficente ao Centro de Atendimento à Pessoa Idosa. Quatro times masculinos e seis times femininos disputaram amigavelmente nos jogos que só tinham um intuito, ajudar o CAP. Ao todo, 723 fraldas e 440 absorventes geriátricos foram arrecadados no evento. Além de outras doações, todo o material arrecadado foi entregue ainda na noite da quarta-feira na sede da entidade beneficente, que passa por um momento difícil, sem verbas públicas e contando apenas com os valores pagos voluntariamente pelas famílias e comunidade. A ação ajudou a entidade e mostra como a participação da população pode colaborar a construir uma cidade melhor. Para doar ao CAP, a comunidade pode entregar as doações na CITA ou na sede da entidade na Avenida Camacuã nº 551. Foi mais do que esperado, Ronaldo. Nós fizemos uma mobilização das pessoas, convidamos a comunidade, o pessoal veio, interagiu, jogou, brincou, trouxeram essas doações e contabilizamos agora as doações de todos. Chegamos a um total de 723 fraldas geriátricas, 440 absorventes, o pessoal trouxe leite também, nós temos 3 litros de leite, temos um pacote de leite em pó e temos 3 sabonetes. Gostou da ideia, abraçou a causa e veio não só para jogar, como para ajudar mesmo. Teve gente que chegou ali, fez a sua doação, escreveu no livrinho que a gente vai entregar lá para a diretora do CAP, o nome dessas pessoas e ficou olhando os jogos, ficou na arquibancada. A ideia do próximo torneio, a gente vai fazer, mobilizar de novo a comunidade, que a ideia é essa, mobilizar as pessoas, mobilizar a comunidade para elas virem, abraçarem a causa e a gente vai ajudar outra entidade. Quero agradecer a todos que vieram para o projeto, que vieram para o nosso chamado, então todos aqueles que vieram, que fizeram a doação, quero agradecer em especial a mulherada que me ajudou a organizar isso tudo, porque eu não sou só uma, tem várias outras pessoas juntas, por isso. Tchau, 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 tchau.